A coruja chama a coruja É! E aí Apenas graças canais Eu tenho mal��しょう É ela que faz meu almoço É ela que lava minha roupa É ela que dá meu remédio quando estou passando mal É ela que já prepara aquela janta com a mesa pronta Eu vou me embora daqui Reflexão pra você quando pensar em trair Se está na rua Eu não vou me embora daqui a pôr de volta Eu vou me embora Você é ótimo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL